Bom dia! Paz e bem a você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Vós, Senhor! Naquele tempo, vendo Jesus às multidões, compadeceu-se delas. Porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota e Judas, escariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas casas dos samaritanos. E de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai. O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da Salvação Glória a Vós, Senhor Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Nossa Senhora do Imaculado Coração Rogai por nós Meus queridos irmãos e irmãs Nós já entrando nesta liturgia da palavra de Deus Temos a primeira leitura O livro do Êxodo Aliás, uma belíssima leitura, uma belíssima narração Que vai falar da aliança Aliança que Deus faz com o seu povo Deus é bom Deus é bondoso Deus é amoroso e misericordioso Por isso Ele toma a iniciativa De vir ao nosso encontro Não é nós que humanamente Vamos buscando até chegar a Deus Não, o Deus que nós cremos É um Deus que Ele Toma a iniciativa de vir a nós De se revelar a nós E mais do que isso De fazer aliança O que é aliança? Aliança é casamento Aliança é matrimônio E Deus É um Deus que quer fazer matrimônio Com um povo Isso nós vemos De maneira bela Neste capítulo 19 Do livro do Êxodo Moisés que sobe Ao encontro de Deus Sobe a montanha E Deus o chama No alto da montanha E lhe diz Assim deverás falar A casa de Jacó Aos filhos de Israel Vistes como os fiz Aos egípcios Como vos levei Sobre asas de águia E vos trouxe a mim Deus vai dizer que A libertação que Ele fez Do povo hebreu No Egito Levando para o deserto É como uma águia Que leva Os seus filhotes Sobre ela Sobre as suas asas Para um lugar Seguro Deus usa desta figura Da águia Para falar de si Aliás Santa Terezinha Santa Terezinha Já dizia Ela viu os santos E dizia São águias E aí ela olhava Para si mesma E dizia Eu sou um passarinho Das águias Eu só tenho o olhar E o coração Sou um passarinho Mas da águia Eu tenho os olhos E o coração A águia Quando ensina E incita Os seus filhotes A voar Ela Os coloca assim A prova Não sei se você Conhece Essa dinâmica Essa Essa coisa Da natureza O filhote Quer ficar ali No ninho Acomodadinho Tranquilinho E a águia Vai lá E coloca ele Sobre si Sobe 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 Voa Quando está lá em cima Ela solta E aí ele vai se debatendo Se debatendo Quando ela vê que Ela vem por baixo E pega de novo Não deixa ele morrer E isso ela faz Quantas vezes For necessário Até que ele consiga Voar Por si próprio Assim é Deus Conosco Quantas vezes Ele nos prova Quantas vezes Ele nos faz subir As alturas E de lá Nos joga Não porque Não nos ama Não porque Nos odeia Mas por amor Você tem que Aprender a viver Você tem que Bater as asas Você tem que Aprender a subir Por si E é essa figura Então que Deus Também Se compara Portanto Se ouvir Diz a minha voz E guardardes A minha A aliança Sereis Para mim A porção Escolhida Dentre todos Os povos Porque Porque minha É toda a terra Vós Vós sereis Era uma aliança Era uma aliança Poderíamos dizer Prefigurativa Da grande Aliança Que viria De Deus Com o seu povo De Deus Com a humanidade Não só Com um povo Separado Um povo escolhido Uma nação Mas uma aliança Com todos Os filhos E filhas De Deus E eis Que chegada A plenitude Dos tempos Deus Nos envia O seu filho Segunda leitura Jesus E Jesus Ao dar a vida Ao morrer Na cruz Pelos ímpios Pelos inimigos De Deus E nesse Inimigos De Deus Eu Você Cada um De nós Estamos incluídos Não padre O que é isso Imagina Pode ser até Que eu Né Dou minhas derrapadas Mas Ser inimigo De Deus Eu não sou não Somos O pecado Nos faz Inimigos De Deus Pecado original Torna Toda a humanidade Exceto a bem-aventurada Virgem Maria Que foi concebida Sem pecado original Todos nós Já nascemos Inimigos De Deus Pelo pecado Cristo morreu Pelos ímpios A prova De que Deus Nos ama É que Cristo Morreu por nós Quando éramos Ainda Pecadores Quando éramos Inimigos De Deus Então não há Um merecimento Da nossa parte Há a pura Bondade Há a pura Graça Há a pura Misericórdia De Deus Que vem Pelo sangue Pelo sangue De Cristo Seremos salvos Da ira Por ele Por Jesus Jesus é O instrumento Concreto Desta aliança Desta nova E eterna Aliança É lindo É lindo demais Gente Saber que No seu batismo Deus coloca Um anel No teu dedo Deus te dá Uma veste A túnica Alva Deus te faz Participante De um povo Deus faz Com você Um matrimônio Um casamento E Deus Permanece Fiel Por todos Sempre Ainda Que mesmo Depois de Batizados Nos tornemos Infiéis E nos Arrependamos E buscamos O sacramento Da confissão E pedimos Perdão a Deus Dos nossos pecados E vamos Caindo Se levantando Caindo Se levantando Ao longo Da nossa vida Ele Permanece Fiel E em cada Missa Aquela aliança De amor Celebrada No calvário Com Derramamento De sangue Sacrifício Cruento Na santa Missa Em cada Eucaristia Nós renovamos De modo Incruento Sem derramamento De sangue Mas aqui Se renova Esta aliança De amor É por isso Que Jesus Diz Este é O meu sangue Que será Derramado Por vós Sangue De uma nova E Eterna Aliança Não haverá Outra É a derradeira É esta aliança Sejamos Fieis A aliança Com Deus Jesus Olha a multidão No deserto E se compadece Dela Porque estava Cansada E abatida Como ovelhas Que não tem Pastor O coração Do bom Pastor Que se Compadece Primeiro Ele nos ensina A rezar A messe É grande Os operários São poucos Pedir ao dono Da messe Pedir ao dono Da messe O que é pedir Ao dono Da messe É oração Estamos aí Em mais um ano Vocacional Já é o terceiro E quem tem Se lembrado De rezar De pedir Pelas vocações A igreja A igreja Nos convida A viver Isso aqui A cumprir Essa palavra De Jesus Pedir ao Senhor Mas em seguida Jesus Já toma A iniciativa Porque ele tem Poder pra isso Está lá Os discípulos E aí ele chama Escolhe Elege Dentre vários Doze Apenas doze Os chama A parte Dá-lhes o poder De expulsarem Espíritos maus De curarem As doenças E enfermidades E São Mateus Vai aqui Narrar O nome Desses doze Que a partir De então Se tornam Apóstolos E aqui Nós vemos A figura Da igreja Apostólica Vocês percebem Gente Que há uma Há uma Continuidade Na história Da salvação Primeira leitura Deus faz aliança Com o povo Segunda leitura Jesus é a expressão Máxima Desta aliança Com este povo Na cruz No calvário Dando a vida Por nós Mas Jesus Voltou para o Pai E essa obra Redentora Precisa continuar Por isso Jesus forma E institui A sua igreja Que vai continuar Esta obra De redenção Mas não é assim Há todo mundo Não Ele elege Escolhe Aqueles Que serão Em seu nome Os responsáveis De pregar De orar De ministrar Os sacramentos De agir Em nome E autoridade Dele Para que Para que esta aliança De amor Este povo Formado Não fique Desassistido Dos auxílios Necessários Para a salvação E é por isso Que a igreja Existe E é por isso Que o sacerdócio Existe É por isso Que um papa Existe E os bispos Existem O sacramento Da ordem Existe Para isso Para nesta aliança Com a humanidade Com o seu povo Eles serem Dispensadores Das graças De Deus É a missão Por isso Toda esta liturgia Da palavra Nos convida Em primeiro lugar A reconhecer Na nossa vida Pessoal A nossa aliança Com Deus Mas saber Que não é uma aliança Individual Nem individualista Porque fazemos Parte de um povo A sua igreja E por isso Caminhamos Com ela Unidos A ela Sob as orientações Dela Que é guiada Pelos pastores Pedir Pois Ao dono Da messe Que mande Operários Para a sua Colheita O Senhor Nós os agradecemos Porque Estás no meio De nós E através Daqueles A quem o Senhor Coloca Como pastores Unidos ao bom Pastor Sejam fortalecidos Auxiliados Sustentados Na vossa Graça Que possamos Hoje Nesta Eucaristia Os queridos Irmãos e irmãs Ontem Na sexta-feira Do Sagrado Coração Também É o dia Mundial De oração Pela A santificação Dos sacerdotes Tão pouco Esquecido Né Esta intenção Da sexta-feira Do Sagrado Coração Mas não pode ser Só um dia Precisa ser sempre Na oração De cada fiel Na oração De cada Membro Da igreja Para que esta Realidade Aconteça Para que esta Assistência Do Espírito Santo Não nos falte E que o próprio Senhor nos santifique Afim de que Instrumentos Da sua graça Possamos santificar O povo de Deus Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém